Saí do poço, encontrei a força Não era incrível o Hulk, mas a vida é incrível Muito louca, não se perca pela boca Que fale que trafica O Scana tá ali, então sabe como é que Salve, salve rapaziada, Jony MC Pega a Visão Salve o som aqui No canal Consciência Record Tá ligado? Eu nunca tinha ouvido falar do canal O som tá batendo legal e eu quero ver O nome do som é a novinha Vem, tá ligado? Tio Snow E o Rei Bagano Rei Bagano Produção Solano Entendi o porquê Vamos ver como é que tá o Aluê E ela vem Tava pedindo papo no cu Novinha Vem, senta no peru Eu vou treinar você Tava pedindo papo no cu Faz tempo que eu tô te ganhando Faz tempo que cê não liga pra mim Faz tempo que eu tô te fitando Te arrumo a pulseira pro camarim Mede pra mim, desce pra mim Deixa eu lembrar como você faz Mede pra mim, desce pra mim Se eu te pego eu não te dou mais Sou maldade de longe Ela pediu pra dar uns dois Eu fugi com ela de gol Ela mama o caminho todo Mexe pra mim, desce pra mim Em todas as posições Mexe pra mim, desce pra mim Mexe pro t-t-t-t-t-o Novinha Vem, senta no peru Se eu voltei na poça Tava pedindo papo no cu Novinha Vem, senta no peru Se eu voltei na poça Tava pedindo papo no cu Curu Tu não vou ler Tu não vou ler Noho, o meu, o meu Vou falar pra você Já tô na mó, o meu Os caras já tá na mó, o meu As mina já tá na mó, o meu Sem mó, o meu É bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom Toda vez que ela me vê, ela me santa Toda vez que ela me vê Vem caminhar na ponte de morã Vem caminhar na ponte de morã Marca de batom na taça de champanhe E hoje ela só quer sentada de manhã Novinha, vem Senta no peru Eu coloquei na doceta Pedindo a ponte no cu Novinha, vem Senta no peru Eu coloquei na doceta Pedindo a ponte no cu Novinha, vem Senta no peru Eu coloquei na doceta Pedindo a ponte no cu Novinha, vem Senta no peru Eu coloquei na doceta Pedindo a ponte no cu Novinha, vem Senta no peru Eu coloquei na doceta Ainda botou os caras pra ralar no mercado, tá ligado? Caraca, que doideiro Rapaziada, vejam só, vejam o que vocês acharam, tá ligado? O bagulho é proibidão mesmo, é proibidão de verdade É proibidão pra caralho, tá ligado? E é isso aí, meu irmão, que se foda É Brasil, é putaria, tá ligado? Fé em Deus Vejam só, vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado, rapaziada De olho MC, Tê